os principais destaques do dia começando vem comigo boa tarde pessoal hoje segunda-feira semana começando dia 18 de julho de 2022 sou evandro lima analista técnico cnpi e vamos dar uma passadinha como sempre pelas principais bolsas ao redor do mundo falar do nosso carro chefe índice bovespa e lógico analisar as ações mais votadas por vocês na enquete que eu solto todos os dias aqui nesse grupo que eu criei voltado ao público iniciante já te convida a participar e tem o link na descrição do vídeo só que antes começar já deixa aquele joinha se você é novo se inscreve no canal e também clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo bora vamos lá hoje um dia de bom humor nas principais bolsas lá fora a gente está vendo a Alemanha subindo 0,7% Milão 0,9% Paris 0,9% e Londres também 0,9% Estados Unidos em alta Dow Jones sobe nesse momento 0,5% Nasdaq 100 1.3% o S&P 500 0,8% do nosso lado nosso carro chefe índice bovespa sobe nesse momento 1.55% e olhem que interessante aqui no curtíssimo prazo ele tá dentro de um canal de baixo mas a gente ampliar um pouquinho o prazo para o curto isso aqui é uma formação de deriva que é uma figura de reversão de tendência então o que que sugere nesse momento vamos ver se vai corresponder ele inicialmente buscar a linha de retorno do canal de baixo e depois essa linha de tendência de baixa principal ou seja pode dar uma bela respirada mas um passinho de cada vez nesse momento tá subindo e vamos ver se ele consegue chegar nessa LTB do lado do S&P 500 a gente tá vendo uma briga bastante importante ele também tá dentro de um do canal de baixa ele já tá em cima dessa linha de retorno do canal de baixa onde passa também essa linha de tendência de baixa principal tá quase para a gente chamar isso aqui de uma bandeirinha que o máximo tá um pouquinho curto mas de qualquer forma se superar essa LTB que ele tá testando agora as duas né a de curtíssimo e essa maior ele pode abrir espaço para buscar aproximadamente 4.070 mas é uma região de grande disputa vamos ver se ele vai conseguir superar e vai prosseguir no avanço ou vai voltar aqui tudo de novo já temos o resultado da enquete hoje a vencedora foi Magalu com 18% dos votos depois o empate entre Vale e VIA 14% cada uma azul 12 e finalmente HASH11 com 10% começando com Magalu nesse momento uma alta de 4.68% mas cuidado com Magazine Luiza porque essa alta que ela fez até agora só repique e ela já chegou na média móvel de 21 períodos ou seja pode daqui a pouquinho fazer topo começar a voltar eu sugiro se alguém tiver comprado dá uma apertadinha no stop mesma coisa para via vou pular um pouquinho a ordem das ações via também já avançou bastante chegou na média móvel de 21 períodos e pode a qualquer momento fazer topo e começar voltar novamente as duas permanecem em tendência de baixa bom a Vale segunda mais votada nesse momento uma alta de 1.84% ela abriu com baita gap de alta tá devolvendo um pouquinho da alta mas esse mês já tem um grande gap aberto a Vale tá esticada longe das médias porém em tendência de baixo qualquer movimento para cima movimento apenas de e pique então não se animem tanto com vale não tem nenhum sinal de reversão de tendência mas pode dar alguma aliviada azul nesse momento uma alta de 3.69% apenas movimento de repique já se aproximando da média móvel de 21 períodos ou seja pode não ter espaço para andar muito mais permanece em tendência de baixa e a última da lista rest 11 uma alta mais mais forte de 7.44 por cento rest 11 essa daqui sim ela tá revertendo tendência de baixa para alta porém com implicações apenas no curtíssimo prazo mas pelo menos é alguma coisa então mundo das criptos ele vem numa descendente desde outubro do ano passado então essa pequena tendência de alta que tá se formando hoje muda momentaneamente o padrão porém isso tudo ainda dá para ser enxergado como um repique dessa tendência de baixa principal de qualquer forma se continuar avançar eu enxergo um próximo objetivo aqui em 22 e 85 e é isso começamos bem a semana vamos ver se esse bom humor permanece se o imob de fato cumpre aquele objetivo da figura nesse momento olhando apenas para o canal de baixa e depois quem sabe podendo confirmar a figura de deriva mas vamos nos concentrar nesse momento apenas no canal de baixa fico por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo por favor comentem deixe um like se inscreva no canal ative também o sininho compartilhe o vídeo com os amigos e conhecidos e reforço convite para que participe do nosso grupo passo voltado ao público iniciante essa aqui embaixo tem o link na descrição do vídeo e quem quiser um grupo mais indicado gente também tem um grupo vip a parte tem mais informações nesse grupo aqui de iniciantes muito obrigado a todos e até a próxima valeu